Vou tentar mostrar aqui o pedalzinho né, como é que ele funciona, aqui é o som limpo da guitarra Aí aqui eu vou aumentar um pouquinho o ganho dele Eu acho que eu aumentei demais E aí ainda não estava no máximo né, deixa eu abaixar um pouco aqui E aí ele tem uma opção aqui de alterar para o outro diodo Ele estava no vermelhinho aqui, agora é o outro diodo que ele vai fazer um outro tipo de distorção Vai ficar um pouco mais baixo o som também Ainda consigo aqui regular o tom Aqui ele vai ficar mais grave né, menos agudo na verdade Vamos ver se com o outro diodo fica melhor para escutar Aumentar aqui, aumentar o tom agora E aqui ele vai ficar mais baixo E aqui ele vai ficar mais forte E aí Obrigado.